Conseguimos, no ano passado, uma menina, uma aluna minha, que já foi cantada na minha academia há três anos, iniciou a sua capoeira comigo, conseguiu adquirir, deu sorte, conseguir a metade de ouro. E dentro da capoeira arte, eu tive a oportunidade de ir com o Gelão Vieira, de Nova Iorque, e levou para uma filmagem, onde a capoeira também trabalha, entra como mais uma conta, que a capoeira tem hoje nisso, tem entrado no filme, o Brand Star, com a Brookfield, participei eu, o Nero, que também é da Senzala, como eu posso falar aí do grupo Senzala, que é o grupo que está tendo as suas oportunidades, está formando suas filiais, não só na América do Sul, como na América do Norte e na Europa, né, por intermédio dos mestres, estão tendo os seus contatos, certo? E os trabalhos que têm sido feitos em Vitória, dentro de escola, não tem nenhum trabalho dentro de escola lá. O Pinheiro conseguiu, ele não é professor de educação física, conseguiu entrar, conseguiu colocar a capoeira como matéria, numa escola de primeiro grau, seria uma opção a mais. Vitória, eu não consegui isso, mas o que é que eu fiz? Eu consegui montar uma academia dentro de uma escola, inclusive eu trabalho só com criança, tenho uma média de 30, 40 crianças andando comigo. E eu posso colocar também, eu venho de comunidade. O Departamento Estadual de Cultura, lá do Estado, usava, utilizava para trabalhar em comunidade, não só com uma pessoa, ou seria uma pessoa só que trabalhava pelo DECA ou do SPOL. Quer dizer, o mínimo que poderia ser feito em função das comunidades, foi feito, quer dizer, de mais de 1.000% de trabalho em função do menor carente, enfim, em função das comunidades. As pessoas não têm oportunidade de trabalhar, de treinar e podendo dar espaço às pessoas que precisam de expor os seus trabalhos. Aí o que aconteceu? 1% das comunidades não trabalharam em Vitória. E o que eu posso colocar aí é que o trabalho mais antigo, lá, em função do menor, é o trabalho do Caio, que está lá há pelo menos uns 10 anos, né? Em cima disso. O SPOL está há 8 anos trabalhando em Vitória. E que eu acho que daqui dessa jornada, deve ser muita coisa boa para a capoeira. E quem sabe, clareia um pouco a mente dos órgãos, pelo menos do Estado, de todo o Brasil, para que possamos ter apoio para levar a frente aos nossos projetos, né? Então, eu agradeço a todos. Pessoal, eu estou aqui através de uma grande oportunidade que o professor Ricardo me deu aqui. Então, o que eu gostaria de falar, o Ary já falou um pouco, o Capixá já falou também, é do trabalho também que está encargado no Estado do Espírito Santo, entendeu? Antes que eu tive um velho apoio pelo mestre Peixinho, o mestre que me formou, e teve um apoio também do Grupo César, com mais de camisa, como o Capixá já falou aqui. E o que eu tenho a dizer é o seguinte, sobre o trabalho que está sendo realizado em Vitória, são os trabalhos dos órgãos, que estão apoiando agora, que são a Prefeitura, de Águia e a CEDU. E a falta que eu acho que tem, que falta um pouco para a capoeira, são os professores que tem lá, entendeu? Participaram lá de eventos, onde eu trabalho oito anos, que eu tenho lá, o Grupo César já foi lá várias vezes, o Peixinho já levou o grupo dele, o Camisinho já levou ele para ter a apresentação lá, e a maioria dos professores não aparece, entendeu? Como a gente fez agora, o Capixá fez o quarto batizado dele, o meu foi oitado, e só foram dois professores, foi o Grupo Angazuma, que é o Cabral, e foi o Caio Resente, que foi o Lão de Queimada. Então fica difícil, eu acho que fica difícil, porque a gente quer mostrar como é que está a capoeira no país, não só no país, no mundo, e as pessoas não aparecem. Então, como chegou o órgão como o DEC, que quer trabalhar em função da capoeira, e crescer o trabalho em comunidade, aí fica a critério que a gente botou para trabalhar com esse trabalho, que seriam mais professores formados, porque tem mais participação de país, entendeu? E não só como no Grupo César, como no Estado também. E o que eu tenho a dizer sobre isso tudo, é um trabalho também de base, que falta muito nos professores, principalmente psicologicamente, e didaticamente, porque os órgãos fazem um trabalho, que é inscrição, programa de capoeira, entendeu? Um jogo. E as pessoas chegam para fazer como se fosse a mesma coisa. Confunde muito a diferença dos três trabalhos, principalmente o trabalho de comunidade, o trabalho de academia. Eu acho que o professor, o mestre, tem que estar bem preparado para fazer esse trabalho. O mestre, chegar e tocar berimbau, jogar capoeira, ele acabou. Então, o que eu acho que importa muito dentro do Estado do Crescento é isso. Os professores, o grupo tem lá, se atualiza dentro da capoeira, antes que o Peixinho, o mestre Camila, que está aqui presente, que é a oportunidade de um monte de pessoas no Rio, entendeu? Na academia dele, o Peixinho também, não só do que eu preciso dançar, entendeu? E todos os capoeirinhos. É isso que eu tenho a falar. Obrigado. O mestre Caio estava inscrito para falar, inclusive, na capoeira na comunidade, mas ele tem que voltar e ter um compromisso urgente no território. Então, nós vamos aproveitar essa oportunidade para que ele coloque, inclusive, as experiências dele a nível de capoeira comunitária. E, mestre Caio, por favor. Bom dia, né? Bom dia. Primeiro lugar, garante, desculpa, senhores, que de repente eu não vou expressar o que eu quero, certo? De repente eu começo com uma tonalidade de voz, de repente eu fico agressivo, mas isso é natural, Quem está aqui, eu já troquei todo o meu errosão, sabe? Divide muita sacanagem que vem acontecendo na capoeira. Todo mundo sabe, quer dizer, problemática, todo mundo já viu, é a mesma. Problemática é a mesma, certo? E a nível de trabalho de comunidade, eu já vou falar logo aqui. Só eu que tenho trabalho de comunidade de Vitória, sabe? E trabalhar com comunidade sou eu, ok? Só isso. E, tudo bem. É, e outra coisa que eu quero que fique bem claro aí é o seguinte, não sou do grupo Senzala, sacou? Meu grupo é quilombo de queimado. Tem muita gente curta por aí, que não sei o que, praibola, faço questão de dizer, eu sou do grupo quilombo de queimado, tá? Minhas graduações eu fiz, acabou, coloquei, sou eu que mando e acabou. Quem determina o meu trabalho sou eu, certo? Então tudo bem, sem mais um problema. O problema agora é o seguinte, menor de rua, virou moda, todo mundo sabe disso. Ah, menor de rua, virou moda, trabalha menor de rua, agora é moda. Eu trabalho há 1900 antigamente com menor de rua, e é um perigo. O que é a capoeira? É a capoeira, e a capoeira, se ela não for bem aplicada, se o cara não tiver cabeça, vai ser a ver, é parte do meu escudo, certo? Como tem muito picareta por aí. aqui no meio mesmo tem um montão, certo? Tem um monte de picareta por aí, sacou? Agora sou um cara, eu sou pequeno, sou pequeno, só tenho meu grupo, não sou aliado a ninguém, certo? O único pessoal que eu visito é o capo chá, que tá aqui, esse pessoal que tá aqui, e o pessoal que chega, sacou? Quer dizer que na minha academia também não vão não, sacou? Meus camaradas, mas não vão na minha academia não, só eu vou na deles, certo? mas, é, tá, o menor de rua, a capoeira implantada agora, eu ouvi há um tempo atrás, não me interessa dizer quem foi, não vou dizer, pode futurar quando vou falar, que o culpado da capoeira da marginalizada, seria eu que tava plantando capoeira pra menor de rua. No entanto, agora tem muita gente abraçando isso que tá aí, defendendo essa causa que tá aí. Quem falou isso pra mim, isso é ignorância pura, certo? Porque a capoeira, ela feita isso, que você fez essa ação direitinho, certo? A capoeira é a lama, é o barro, é claro que não existir, a primitiva tem que existir, e a primitiva vem dali, tá? Se não fosse a lama, se não fosse a primitiva, se não fosse a capoeira que tá aí, esse povo sofrido que tá aí, ela não chegaria ao nível que tá, certo? Que eu não deixo de, 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 isso aqui, certo? Como, muitos capoeiristas que eu conheço, como pessoa, mas não conheço o trabalho, eu sei que tem trabalho bom, mas eu sempre estaco o nome do Grupo Senzara, porque eu não sou puxa saco do Grupo Senzara, sabe? Muito pelo contrário, eu tenho a prova de muita gente do Grupo, sabe? Porque tá, tem muito, realmente, eu já ouvi em vários congressos, muita gente fala assim, dentro do Grupo tá cheio de frouxo, tá cheio de mal e tá mesmo, cheio de nego delegado, cheio de robô, certo? Então, eu não aceito, é o seguinte, é ficar entusando, é ficar massacrando, sabe? Essas capoeiras, é, os antigos, a pessoa da antiga, como eu venho querendo pisar aí, massacrar essa raça que tá aí, certo? de repente, eu tô querendo falar uma coisa, porque já pulei com a outra, certo? Perdoe. Deixa eu ver se dá pra me seguir agora, filha, que eu vou te falar, acho que é ela. Menor de rua já virou moda, como já virou, foi o homem que mais se falou em Menor de rua, certo? Agora, no entanto, gente, eu tenho trabalho, eu tenho a Ana, eu nunca tive apoio de ninguém, de ninguém, eu nunca ganhei uma passagem, ganhei assim, pra não falar mentira aqui, a única passagem que eu ganhei, foi pra ir nesse congresso, que o Camilo fez lá no Circo Voador, certo? Eu tive uma semana lá de Moedomir,